Ah, o que é isso aqui? Mano, mano, achei isso, o CLB11 veio pra minha coleção. Caraca, mano, ela vai entrar com tudo, com tudo na coleção. Já vou mandar ela lá pra debaixo da cama, agora. Manda ela pra lá agora. Ela vai entrar com tudo, com tudo na coleção.